Oi gente, Roger Ox aqui. Mais um vídeo, agora nós vamos ver como usar a fogueira. Tem gente que está com dúvidas de como usar a fogueira. Bom, só para saber, para criar a fogueira, você vem em Forestry, Create Campfire. Aí você vai escolher a Campfire aqui, Build. Você tem que construir ela em um local plano, para ficar melhor. Aí ele acabou construindo, conseguiu construir ali naquele canto. É assim que se constrói a fogueira. Você vai precisar de 7, 6, 5 arbustos, arbustos, eu sempre confundo, branches, galhos. Essa aqui já está pronta, vamos usar essa aqui. A gente clica nela, abre. Apertando Shift no teclado e clicando duas, dando um duplo clique com o botão esquerdo, você pode pegar e separar o material. Aqui eu peguei um desses Billets, que eu vou colocar aqui para acender a fogueira. Está aí, a fogueira está acesa. Atenção, agora é importante. Tudo que você colocar aqui dentro, vai queimar. Então, se você colocar carne, achando que vai assar, como acontece no Rustry. Não, aqui você não vai assar a carne, você não vai assar nada. Para assar as coisas, você precisa de um cooking pot. E para fazer o cooking pot, você vai precisar mexer terraform, pegar 60 dele, pegar pedra. E aí você vai conseguir com uma picareta, pegar pedra. Aí você vai conseguir abrir aqui e construir com a picareta, clicando com o botão direito da picareta, você vai construir um pote para colocar a comida. Que aí você vai equipar em você para poder cozinhar. Então, não confundam. Esse negócio aqui é tudo que você quiser queimar. Se você quiser queimar alguma coisa, dependendo da coisa, ele não vai deixar entrar. Tudo que você puser ali dentro, vai queimar. Para apagar a fogueira, é extinguish. Se você quiser apagar a fogueira. Se você quiser ligar de novo, light on. Conforme for consumindo, ele vai apagando aí. Ainda tem o billet lá, então ele não consumiu esse aí. Ok? Um abraço. Obrigado por ver o vídeo.